Um casal suspeito de assalto a um posto de combustível na capital foi perseguido pela PM durante a madrugada entre os bairros Santo Agostinho e Barro Preto. A mulher na garupa jogou capacete na viatura que acabou batendo, mas os fugitivos também se deram mal. Olha só. Eles se desequilibraram na moto e caíram na Araguari com contorno no Barro Preto e acabaram presos. Sabrina Lino da Silva, de 29 anos, e Anestaldo de Almeida, filho de 27, ficaram feridos e foram levados para o pronto-socorro. A viatura bateu em um poste e os militares também tiveram ferimentos e foram levados para o hospital. O casal estava em uma moto Honda preta, igual a descrita pelas vítimas do assalto pouco antes, em um posto da Avenida Amazonas. As câmeras do circuito interno registraram. O local já foi alvo de cinco roubos. Só neste mês de agosto, sempre por uma dupla em motocicleta. E segundo os funcionários, o autor foi o mesmo todas as vezes. Hoje ele veio com uma mulher. Ele veio trocando só o garupeiro. O condutor da moto é o mesmo, do quinto assalto, em horários, dias diferentes, né? Ele só trocou a bermuda de caque para xadrezinho. Igual aqui hoje está de jeans. Mas a blusa é a mesma, o capacete é o mesmo, com detalhe rosa. Todos eles. Cara de pau, né? Será que não pensou que uma hora ia dar errado?